Senhor presidente, senhores deputados, em primeiro lugar eu queria parabenizar a decisão do Conselho de Ética da Câmara que arquivou um ridículo pedido de punição ao deputado Jean Wyllys por 11 a 0. A justiça foi feita lá. Parabéns deputado Jean Wyllys e a todos aqueles que lutam pela liberdade, pela democracia e contra o preconceito nessa casa. Em segundo lugar, senhor presidente, nós queríamos dizer que a obstrução que devia estar sendo feita aqui e que foi combinada com os partidos da oposição de direita era outra. E o PT até não entrou, que era obstruir até a saída de Eduardo Cunha de lá. Como o pêndulo do impeachment depende, ou seja, se esquenta o impeachment, esfria a questão de Cunha. Então se muda de posição e os acordos também. O pessoal não. O pessoal quer garantir, primeiro, que quem é réu, tem três processos e provas materiais, desocupe a vaga aqui. E vamos discutir as coisas materiais concretas. Os últimos acontecimentos. Delcídio Amaral. Nós não podemos nos basear apenas numa publicação de uma revista. Se o Delcídio, se a delação for homologada e se tiver realmente consistência política, prova material, é uma coisa. Enquanto é agitação para ser juntada num processo de impeachment, o pessoal não abraçará de forma nenhuma qualquer movimentação nessa direção. Em terceiro lugar, quero, dessa tribuna, dizer que o pessoal, desde a CPI da Petrobras, sempre apoiou a investigação total, imparcial, de todos aqueles que cometeram delitos, inclusive apoiando várias ações da Operação Lava Jato. Mas nós não poderíamos deixar de nos pronunciar aqui contra o ato que foi feito na sexta-feira, a primeira grande derrapada do juiz Moro e dos procuradores de Curitiba, que foi uma ação inescrupulosa, arbitrária, ilegal e, principalmente, midiática. Nós temos é que colocar no papel provas materiais. É por isso que a ação acabou desmoralizada. Ela servia a esfuflar manifestações e não a criar de verdade uma grande investigação. É uma pena, porque ela enfraquece a Lava Jato e, certamente, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, saiu fortalecido e saiu vitimizado. Isso é a verdade dos fatos. Não adianta aqui, vir gente, vamos bater palma de qualquer jeito. Não. Quebra do Estado Democrático de Direito e das regras democráticas, repudiadas, inclusive... Concluir, deputado. Só para concluir, presidente. Concluir. Repudiadas, inclusive, por membros do Supremo Tribunal Federal, não podem ser aceitas pelo nosso partido. Nós não corroboramos com isso e não corroboramos com saídas que sejam aqui nessa casa manipuladas. Até agora, eu não sei onde é que está o PMDB, nem o vice-presidente da República. Concluir. Onde está o Olli? Entende? No dia 12, tem a convenção para eleger o PM. No dia 13, tem manifestação. Aí sim, os partidos vão se manifestar. Nós nos manifestamos nos autos, nas provas materiais. Nós não vamos enganar a população. Nós queremos investigar e punir a todos aqueles que usaram o dinheiro de financiamento privado, de campanha das empreiteiras. E a maioria dos partidos aqui usou o dinheiro das empreiteiras, da Sodebrecht. deputado. Deputado.